Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então assim, ficou bastante claro o porquê de que dar importância a questionário é uma ótima forma de você comprar gato por lebre. Ou vice-versa, o que é que seja. Os questionários, no máximo, são ótimos para dizer o quanto teu vata está gravado. Ok? Então isso você pode ficar tranquilo. Quando você quiser ver o quanto do vata a pessoa está gravado, você olha e fala assim Eu acho que essa pessoa, pelo acrite dela, tem tanto de vata. Aí você olha o questionário dela e fala Nossa, veio um vata demais nesse questionário. Então você fala assim Ih, tem muita vatice no sistema. Isso é a única coisa para que servem esses questionários de internet aí. Não encontrei nenhum até agora E desafio você que está assistindo esse vídeo A me mostrar algum questionário que seja pertinente. No sentido de conseguir ponderar Eu não faço isso porque eu não acho isso válido, entendeu? Mas daria para fazer uma fórmula mais matemática Onde, tipo, essa questão da envergadura sobre altura tivesse um peso 10 E se você está ansioso, tem um peso 0,1 Entendeu? Aí sim você poderia ter um questionário E aí você testaria isso com várias pessoas E você veria que todas as pessoas que você já tirou o pulso E que você sabe qual é a constituição Aquele questionário bate certinho para todo mundo Aí bateu para 95% dos casos Que você já sabe a constituição E aí você fala assim Eu tenho segurança que depois de ter testado esse questionário Com umas mil pessoas que eu sei qual é a constituição E vi quem deu o resultado certo Porque esse é um questionário válido para as pessoas botarem na internet Eu não tenho essa pretensão de fazer isso E aí é difícil, né? Porque a pessoa... Não tem um porquê, entendeu? Isso daí é uma forma errada de conversar com a herveira Mas agora eu queria falar um pouco sobre a mão e as unhas Certo? Digamos assim, informação bônus Não sei se você vai encontrar isso em qualquer livro Da face da terra Informação privilegiada Ok? Top secret Essa parte da agora não é informação top secret Mas vamos lá A gente tem, no geral, cinco dedos Vocês já conheceram alguém que tem mais do que cinco? Eu já vi uma pessoa Eu já vi na televisão Essa é uma pessoa de constituição bastante cara Bebês, né? Que tem mais de um dedo que tem seis dedos? Seis dedos? É Com seis dedos Ah, é? Aí Nossa, o meu vata já tá uma doceira Essa mão aqui Essa mão é uma mão bem pita Esse Deixa eu ver tua mão Deixa eu ver Então assim, como todos os lugares da vida Quando a estrutura É mais A estrutura horizontal Ela é larga E a estrutura Vertical Ela é longe Línea Estreita Quer dizer Quando você olha uma mão E você fala assim Nossa, essa mão Ela parece ser meio comprida Ou quando você olha uma mão E você fala Nossa, essa mão é meio gordinha A comprida é vata E a gordinha é capa A ampla Não precisa ser nem gordinha Tem que ser larga Tá? E como é que você vê isso? Esse tamanho Da base dos quatro dedos Em relação a esse tamanho Do punho até a base dos dedos Certo? Você sempre vai avaliar Esse quadrado daqui Como você pode ver Essa é uma mão bastante pita Porque esse tamanho E esse tamanho São quase o mesmo Certo? Só esse pedacinho aqui? Isso Tá? Você tá fazendo esse x aqui Tá? Agora A minha mão é bastante pita Os meus dedos são pita vata No geral Certo? Porque eles são Meio triangulares Tá vendo? Dá pra ver daí? Que eles meio que afunilam na ponta? E eles têm uma característica Que parece ser mais longiminho Do que gordinho Certo? São constantes Você mediu daqui Né? Base dos dedos Isso Como todo o corpo da pessoa O tronco eu faço isso A bacia eu faço isso O pescoço eu faço isso A testa eu faço isso Essa relação Do quanto comprido Ou largo É aquela região É pra qualquer lugar do corpo Pode ser pro nariz Pode ser pro queixo Pode ser Pra O ombro O tronco O que for A mão O pé Por exemplo O meu pé Ele é bastante vata Em termos Ele me parece Bem mais longo Eu tenho que Sempre vou Comprar sandálias Que sejam sandálias longas Então assim O meu pé Tem essa característica Bastante vata Ok? Que eu posso ter pegado De alguém De uma família Isso não deixa O meu metabolismo E a minha construção Mais fundamental Ser vata Certo? Agora a questão Das unhas Tá? Atenção Eu sei que Esse é um momento Delicado Do nosso Agne Mas vamos lá Vamos botar aqui A caixa Polegar A caixa Dedo indicador Vaiu Agne Jala Pritivi A caixa Vaiu Agne Jala Pritivi Ok? Essa mão daqui É a mão esquerda Essa é a mão direita Tá? A mão direita É pita A mão esquerda É caixa Como todo o corpo Noi ouvelo Pelo menos daqui pra baixo Ok? E aí depois Tem uma informação extra Que isso daqui É Como a gente vê o pai E como a gente vê a mãe Agora vamos para as unhas Essa mão Essa mão A princípio Ela tá Assim Certo? Tá com a palma pra cima Nesse sentido daqui A gente não vai ter muitas Características Em termos Da leitura Das unhas É Isso daqui foi um outro workshop Vamos lá Todas as unhas Que você pegar Quando ela tiver Uma característica mais Quadrangular Ela vai ser o que? Rectangular Quando ela tiver Uma estrutura Mais Retangular O que que ela vai ser? Vata 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 Quando ela tiver Uma estrutura mais Trapezoidal Vata Vata Tá? É igual É igual Nossa É igual Nem imagina uma unha assim Oi? É a testa Isso daqui é a unha Que eu tô falando É a testa Tá? Eu vou te pegar uma unha E vou te mostrar uma unha Trapezoidal Ok? E é um pita Nossa Certo? Muito bom Aí agora a gente vai fazer as mãos Elas com a palma da mão voltada pra cima Tá? Então isso daqui vai ter A unha Isso daqui vai ser a mão Direita Direita Isso daqui vai ser a mão esquerda Ok? E cada um desses elementos Eles vão estar É... Representando Um dos Pontiamarra Butas Aí olha só Vamos com calma Nessa aula Quando você pegar Quando você pegar O polegar Direito da pessoa Você vai estar avaliando Se a quantidade De a caixa Em termos Do funcionamento Pita do sistema É mais rato Que o seu carro Quando você pegar O indicador Da mão direita E você Olhar a unha dela Você vai ver O quanto De pita Tem em termos Do lado pita É vata Pita Ou capa Quando você pegar O médio Você vai ver Na mão direita Dela O quanto De agni Tem Em termos Do lado pita Em uma expressão De vata Pita E capa Jala E pritivir O que isso significa Na prática Tá? Significa assim Se uma pessoa Tem um Elemento De pritivir Que é o Mindinho Na mão direita A mão direita Significa A sua relação De você Com o mundo externo Pita A sua mão esquerda É a sua relação De você Com o teu mundo interno Caf Ok? Então vamos pegar Por exemplo Três mindinhos Da mão direita Tá? Um vai ser Com essa característica Assim Onde ela é Bem curvadinha Bem curvadinha E bem curtinha Tá? A outra vai ser Um mindinho Com uma unha Mais assim E a outra Vai ser Um mindinho Com uma unha Bem grandona Nesse caso Daqui Significa Que o quanto É que ela Se sente Segura No mundo Profissional Dela Tá? Quanto ela Se sente Estável No mundo externo Dela Quanto ela Se sente Com o pé No chão No mundo externo Dela Se for vata Se for o direito Se for vata Ela vai ser Bastante insegura Não vai ter Muito daquele elemento Certo? Se ela for Uma característica Maspita Ela vai ser Uma pessoa Determinada Se ela for Uma pessoa No café Ela vai ser Uma pessoa Extremamente confiável E uma pessoa Que faz as coisas Mais devagar Certo? Aí é o mesmo Tipo de análise Para o dedo anelar Como é que Você na mão direita Tem o aspecto De lidar Com as emoções No seu mundo externo Se é mais vata Você vai lidar Isso de uma maneira instável Uma hora você quer Fazer uma coisa Outra hora você quer Fazer uma coisa Uma hora você trabalha Com isso Outra hora você quer Trabalhar com aquilo Não sei o que e tal Se é mais pita Você é uma pessoa Que sempre está Focada em fazer Algum tipo de coisa Gosta das coisas Muito sendo feitas De uma maneira Onde a comunicação Esteja clara Onde as pessoas Conversem sobre Seus sentimentos E não fiquem Escondendo as coisas Se for muito cafa Toda coisa que ela Sentir no trabalho Ela vai precisar Parar para conversar Porque precisa fazer Com que o mundo interno A gente tenha Uma convivência Onde as emoções Não estejam em primeiro lugar No dedo indicador No dedo indicador É o elemento de acne No mundo externo Então se uma pessoa Tem uma unha Bastante bateada Nesse médio Ela uma hora Faz uma coisa Outra hora Ela faz outra coisa E você nunca confia Consegue confiar No que ela vai fazer Ela uma hora Faz Outra hora Esquece Uma hora Faz Outra hora Esquece Uma hora Faz Outra hora Esquece Uma hora Quer estudar Urbanismo Outra hora Quer ser astronauta Ela está Isso é fato Tem uma unha Mais trapezora Coidal Ou uma unha Assim bem afunilada Bem estreita Se ela tem uma unha Mais pita Ela é uma pessoa Que super resolve as coisas Marca reunião Na hora certa Fica cobrando Que as pessoas Sejam precisas Não sei o que Se ela tem uma postura Mais caf Ela é uma pessoa Que trabalha Mas você sabe Que ela vai te entregar As coisas Super bem feitas No último dia Sem a chance De ser antes Ok? Aí no dedo Indicador É o elemento de vai No mundo externo O que que significa? É como a pessoa Se comunica Tá? Como a pessoa age Se é uma coisa Mais vata Uma hora Ela vai estar fazendo Uma coisa Outra hora Ela vai estar fazendo Outra coisa Mas assim No sentido de Instabilidade Ir à tua comunicação Uma hora Você estava ali Contando com a pessoa Que ela ia contar Aquilo pra você Ela mudou De ideia Ela tem uma capacidade Muito grande De Não é só se dispersar Mas assim De mudar Ok? Mudou 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 Assim mudou Já era Mudou Uma pessoa que tem Uma unha mais pita Nesse dedo É uma pessoa Que sempre quer Fazer com que as coisas Estejam sendo comunicadas De uma maneira Com procedimentos Uma coisa assim Mais organizada Mais metódica Não sei o que Uma pessoa de construção Mais capa Vai comunicar Mas vai querer arranjar O tempo Adequado De fazer isso Sem pressa De uma maneira De uma maneira Com cuidado Ok? O dedo É O dedo Polegar O quanto a pessoa Se sente pertencendo Aqui no mundo Certo? Porque o Akash Tem esse atributo Que é assim O quanto eu faço parte Disso daqui Então se o teu polegar Tem uma característica Mais Vata Você é uma pessoa Que tem uma dificuldade Muito grande De se sentir pertencendo Você Uma hora Se sente ali Outra hora Não se sente ali Uma hora se sente ali Outra hora Não se sente ali Se você tem uma Nessa mão direita Uma característica Como unha mais pita Você vai ser uma pessoa Que tem uma relação Muito funcional Com aquele pertencimento Você pertence ali Mas na hora Que você sai do trabalho Você meio que Não tem uma relação Com aquelas pessoas Você tem uma relação De trabalho Com aquele mundo E enquanto aquilo dali É seu colega de trabalho É isso daí No polegar Uma unha mais capa No ambiente externo No ambiente direito Você é uma pessoa Que super pertence Do teu mundo de trabalho E aquele mundo de trabalho Faz parte do teu mundo afetivo Em um certo sentido Eu estou impressionada Eu sou capa demais Ok? Então assim Isso É para o mundo externo A mesma avaliação É feita Na mão esquerda Para o mundo interno Até aí Relativamente Tudo bem? Essa é a parte Menos radical da história É impressionante Como as unhas São impressionantes Agora calma As suas unhas Na mão esquerda E na mão direita Representam a forma Como você Vê a sua mãe E como você E como você Vê o seu pai Se você olhar E fazer a descrição E fazer a descrição É a mão direita É a mão masculina É a mão masculina É a mão espírita É o mundo externo É o mundo dos sentimentos Tem pouca prevalecência A função tem mais prevalecência É verdade A mão esquerda É a mão esquerda É o mundo interno É o mundo cafa É o lado mãe Ok? E atenção Isso Não é Como a sua mãe Ou o seu pai São É como você Como você Apreende Basicamente é o seguinte Veja bem O porquê disso funcionar A ideia é o seguinte Se você tem muita tinta verde Pouca tinta roxa E alguma coisa De tinta branca O que você vai conseguir Pintar Vai ser mais ou menos Determinado Pela quantidade de tinta Certo? Então o que você vai conseguir Aprender da sua mãe Mesmo que você faça Um esforço Não sei o que E tal Aquilo O teu sistema Está pré-programado Para ter aquela quantidade De cor Então Você pode até Que é um papo Mais de psicologia védica Dentro desse programa De Vata Piteka Vivenciar Sátua Vivenciar Menos rádios e tamas Mas você sempre vai ter O teu sistema Meio que voltado Para fazer Aquele tipo de Filtro energético Deu para sacar? Mais ou menos? Sim E aí depois Individualmente Eu posso Fazer leitura De Um de cada um De mão Mas assim A parte de leitura de mão Depois eu pego para vocês ali E tem um aspecto De outros Que é o palmistry Que é O que a gente conhece De cigano É uma coisa Que vem De uma cultura anterior Que os ciganos Trouxeram para o ocidente Mas dentro de outros Existe um ramo Muito importante Que é você Checar se aquele mapa É o mapa da pessoa A pessoa pode jurar Que nasceu naquele horário Que não sei o que e tal Se uma pessoa sabe ler A mão E fala o seguinte Esse é o teu mapa E vai falar o seguinte Você nasceu Neste horário Pela sua mão Você já fez isso? Ainda não conseguiu Uma pessoa para fazer isso Mas A ideia é a seguinte Tem isso Tem isso Isso daí É um centésimo Da história Essa história da unha Não é quase nada Quando você vira A palma da mão Você mostra Essa parte Aí meu amigo Isso daqui é Vênus Isso daqui é Marte Isso daqui é não sei o que Tudo que está No teu mapa astrológico Está melhor impresso aqui E tem gente que vê isso aqui Como É um cara que só vive disso Olha a tua mão Já sei Vou dar meu curso Vou virar a leitura de mão Ali na prática Eu conheço uma pessoa Que não ouviu Que faz essa parte De leitura de mão E ainda não fez Isso é só para vocês darem uma olhada Porque assim A unha dá para vocês checar Eu conheço uma empresa A unha da mão direita A unha da mão direita Provavelmente a unha da mão esquerda É muito diferente É muito diferente Eu já reparei isso várias vezes Eu nunca soube Tem uma explicação agora Então assim Esse é um conhecimento Aí ó Se você quiser Se você quiser se divertir Agora você pode Deise Se você quiser se divertir Agora você pode realmente se divertir Você pratica isso E as pessoas Você só fala o seguinte Me deixa ver suas unhas Eu já me acho louca Aí você vai poder fazer Primeiro a descrição Psíquica dela É claro que você tem que entender Muito bem Esse conceito Esse de Pode ser Isso daí eu posso escrever um dia Depois você fazer A descrição do pai e da mãe Essa parte Assim A pessoa olha para você E fala assim Que bruxaria é essa? Exatamente Tiago Mas não Esse daqui é só assim Para vocês terem os elementos básicos Vocês podem praticar E depois E pegando Digando assim Acho que a gente precisa falar da mão esquerda Depois eu vou sair A mão esquerda Ela é a mesma coisa E a gente estuda Só que é de uma forma Do seu mundo inteiro Como você se relaciona Com seus sentimentos Como é que você se relaciona Com seus amigos Não conheci Então é como A mão esquerda Está relacionada A coisas que são Do seu mundo interno E do seu mundo afetivo próximo As pessoas que você gosta Seus amigos As pessoas que você tem carinho Certo? Não precisa ser necessariamente tua mãe Se você não tem nenhuma relação afetiva Com tua mãe Aquilo não está no teu lado Pois é, eu vou te dizer A minha mãe no caso A mulher que me gerou Não a minha avó No caso O lado esquerdo São coisas que você tem Relação afetiva Interno O lado direito São coisas onde você tem Relação funcional Ok? Beleza? Então nesse sentido O pai e a mãe Pode estar No sentido Sim Não Não Mas o pai e a mãe Pode a princípio Não estar no teu lado Cafa Estar no teu lado Que seja Entendeu? Tem que tomar cuidado Que assim O lado Cafa Não é o teu lado Familiar É o teu lado afetivo Interno É o mundo onde você vivencia As suas emoções É o teu lado nua O teu lado direito É o teu lado objetivo É o teu lado externo É o teu lado funcional É o teu lado solar E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato E marque uma sessão Amém